E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e dessa vez eu trago novidades aqui no canal Sunny Play. Bom, como vocês podem estar vendo, eu tô com essa facecam aqui. Eu já fiz vídeos mostrando meu rosto, mas eu tô trazendo uma tendência nova pro canal. Espero que vocês gostem. E tá sendo só um teste, tô gravando até com a câmera aqui do notebook, nada de muita qualidade. Mas espero que vocês gostem. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, eu tô trazendo um jogo diferente, eu não tô trazendo GTA pro canal hoje. Eu sei que vocês gostam muito de GTA assim como eu, eu sou muito fã de GTA. Mas eu não queria que o canal Sunny Play ficasse preso só a GTA. Então, tem muitos outros jogos bons, outros jogos que eu gostaria de mostrar pra vocês. E aposto que vocês vão gostar também. E se vocês gostam do canal Sunny Play, espero que vocês gostam pelo jeito que eu faço gameplay. Não só pelo GTA. Então, eu vou trazer novidades pra vocês, vou trazer outros jogos. Espero que vocês gostem. E continue dando seu like, adicionando um vídeo a favorito. Se inscrevendo no canal, que não é inscrito ainda. Dá aquela força aí que eu tô trazendo esse vídeo com muito carinho e muita qualidade pra vocês. Ok? A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, galera. O canal não acabou, tá bom? Eu não vou parar de fazer vídeo. Pra felicidade de quem gosta do canal e pra infelicidade de quem não gosta, tá bom? É... O que aconteceu é o seguinte, galera. O meu PC foi pro saco. Tanto que eu tô até com o notebook aqui. É... O meu PC já é antigo, de 2010. Procedor quadricórnio e tudo mais. A fonte já tava dando problema. Ela tava começando a estralar e dava a tela azul. E... Simplesmente o PC apagou. Então vem novidade no canal, é... Conforme isso, né? Vem novidade. Aguarda e continua acompanhando o Sunny Play. Se inscreva no canal se você não é inscrito que você vai acompanhar. E o jogo que eu trouxe aqui pra poder quebrar essa onda de só GTA no canal foi Far Cry 3. Esse jogo que eu fiquei muito fã da história. Já joguei, já tô jogando, mas eu vou fazer um detonado pra vocês desde a primeira missão. Com certeza alguém já viu, mas... Vamos lá no modo Sunny Play de jogar. É um jogo que eu vi lá na saga do Zangado. E, caraca, eu me apaixonei pelo jogo. Então, vamos ao gameplay de Far Cry 3. Como você não se viu, você sabe se mexeuthen. Depois DC de fazer de cima do Zangado. E, caraca, eu me apaixonei pelo Zangado. E e, caraca, eu me apaixonei pelo Zangado. É assim, você vai participar? Está aí, cara. Jairon! 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 Você pode pensar que você é crazy, né? Hum? Jairon! 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 Eu gosto desse phone. Esse é um bom phone. Então... O que temos aqui? Grants... Jairon! Jairon! E... Jairon! Jairon! Do you want me to slice you open like I did your friend?! Shut the fuck up! Ok? I'm the one with a fucking dick! Look at me. Look me in your fucking eye! Ei! Você é f***! Olha me em mim! Você é minha cãe. Eu rulei esse f***ing kingdom. Shut the f*** up, ou você morre. O que é, Jason? Jason, o que é? Por que você não está rindo agora como você está lá? Mas isso não é mais divertido. Eu não falo para você? Você vê, o que é? O que é? Você pensou que você tinha a chance. Você pensou que você tinha o seu dedo no p*** Mas, irmão, aqui. Aqui. Você está na terra. É tudo bem. Eu vou relaxar, porque você, você e o teu irmão, nós vamos ter muito divertido juntos quando vamos para o dia. Não! Estou escraindo os hostis. Eu preciso que você se cuidem dos inimigos. Eu só espero que você dois pedidos de f*** ficar mais divertidos do que você amizade. Tata! Tchau, tchau. Eu vou te ver todos os tempos, mano. O que é isso? Eu tenho que encontrar os outros. Como? Estou trabalhando. Call the guard. O que? Call the guard. Do it. Hey! Over here! The fuck? Hey! You guys shut the fuck up! Shit! Holy fuck, he's dead. That is what they teach you in the army. I'm gonna go. Bom pessoal, vocês viram aí, essa foi a cutscene de início do Far Cry 3. Vocês viram que esses são os dois irmãos, o Jason e o outro, que eu não lembro o nome... Eles foram pegos pelo Vaz e cara, essa história é muito doida cara, na moral. Vocês vão acompanhar e vocês vão ver Essa cutscene tensa E agora a gente tem que fugir, né A gente tá indo fugir agora E eu vou tirar um fone da orelha Senão eu não consigo me concentrar Bom, agora a gente tá tendo que fugir aqui Bem na maciota, né Ninguém pode observar a gente Se bem que teve muita chance aqui de nego olhar Mas ninguém prestou atenção, né Mas vamos lá, cara Dá muito cagaço jogar esse jogo Por causa do som dele é muito bom E a história é muito louca também, né Mas vamos lá aqui na maciota Ninguém pode ver, ninguém pode ver Nossa, olha aqui um saco de... Ó, os cachorros E o cara não viu ali E o cara não viu ali O nego aqui cortando o porco, tá ligado É um bacon, por favor Nossa senhora Não é melhor não, né Cara, esse jogo é muito louco Eu já tô na terceira ou quarta missão, né No meu outro save Pra poder fazer um gameplay mais rápido Porque esse jogo, cara Eu fico muito entretido quando eu jogo ele Então eu não consigo falar nada Então eu prefiro fazer outro save aqui Chegar com vocês já Pegar aí mais diretamente, né Do que ficar nessa putaria Vamos lá, peguei um mapa aqui Uma câmera, um telefone e um isqueiro Já é tudo que eu preciso Peguei um mapa na mesa Agora tamo indo aqui na maciota A gente vai aprender agora O primeiro golpe que você aprende Em Far Cry Que é o quê? Atacar uma pedra Super útil É muito bom pra você distrair os seus inimigos Olha lá, eu miro aqui, né Não vai ter isso pra você mirar Mas se mirar onde você quer E joga a pedrica lá E aí eu E o cara fala o quê? Hi, it's interesting Porque é muito interessante Né, jogar uma pedra Nossa, uma pedra Que interessante, né Mas tudo bem Vamos lá Agora a gente tem que subir aqui Milagre que o cara não viu Isso é muita mentira, né Mas tudo bem É, sobe aqui Tranquilax Chegamos aqui num quarto vazio E tem o quê? O cara e o... Matou Agora a gente aprende Uma segunda skill Que é o quê? Pular com o botão X Subiram no caso, né As coisas E vocês viram que o Vasco Tava matando alguém ali, né Aí aprende a agachar também com bola Vamos simbora Tamo indo aqui na maciota Ninguém pode descobrir Maconha, maconha, maconha Maconha, maconha Maconha, maconha, maconha I take care of you two Does it say where Riley is? We're gonna find him We're gonna free the others And then we're going home Grint No, stay with me, Grint Please, don't die Hold on, Grint, hold on I don't care what you're doing But you're pretty much better You're pretty much better, right? You're pretty much better You're doing another And I mean, you want to fuck with me You want to fuck with me Grint, Grint I like that I respect that I'm gonna give you 30 seconds Mr. Jungle doesn't eat you up alive I... Fucking death Get the fuck out of here Agora é a hora da ação Forrest Corre, Negada Corre Vamos simbora, galera Sem olhar para trás Não temos tempo de parar Olhar para trás Temos que correr Os caras já estão atrás da gente E nossa missão agora é correr para a selva É, mano O bagulho ficou louco Você viu que esse filho da puta do Vaz Matou o seu irmão Na sua cara Mano Imagine, cara Não, Deus me lê Eu não quero nem imaginar Mas imagine enquanto você vai ficar puto Porque o cara matou o seu irmão Na sua cara Eu fiz merda? Vambora, filho Não tem tempo para dormir, não Vambora Vamos Corre, 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 corre Já está demonstrando algumas ações Que decorrem durante o jogo Como você ficar atordoado E tudo mais Isso é muito bacana Olha simplesmente essa selva Vem texturizada E o que eu ia falar antes De dar aquela cutscene É o seguinte, galera Teve um A própria Ubisoft Ela pegou e produziu Alguns programinhas do Vaz Com o próprio ator Que fez a captura de movimentos Daí ele fez a dublagem Cara, simplesmente sensacional E se você olhar Caralho, quase Vocês vão olhar durante o jogo Realmente é muito bem feito O ator real Caralho, vamos subir, galera O ator real e o Vaz Cara, simplesmente sensacional E o jogo está muito bem ambientado Olha aqui um veadinho Um São Paulino correndo Brincadeira, galera Simplesmente sensacional Olha aqui, mano Tem que abaixar E vamos lá Opa, vamos, vamos, vamos Não tem tempo, galera Não tem tempo De olhar pra trás Vai, corre Vai, caralho Pelo amor de Deus, mano Morre, desgraçado Encontrou o seu Mano, não dá tempo De rezar pela alma, não Vai embora, velho Esse não vai estar No próximo Far Cry Olha o bonequinho O bonequinho do Evil do Ali Parece a Caipora, tá ligado Mano, é o Little Jacob Tá ligado Little Jacob Ele tá falando assim que Tá ligado Tu é o cara muito louco E pá E essa tatuagem aí Vai ajudar você a se tornar O cafetão mais foda Do universo E você vai ter Várias prostitutos Aqui na quebrada E as minas vão querer Ficar contigo, tá ligado E aí, mano Bang no bagulho Porque vai ser Tá ligado, né, mano Muita treta Tu vai poder pegar as minas E pá Só que não tenta me matar Não tenta pegar Minhas negas, não Porque senão, ó Corta o seu pinto fora E corta o seu pinto fora E quando eu falo Que eu corto o seu pinto fora É porque eu tô brincando Eu adoro pênis Mentira Meu nome é Denis É, galera Labalaba A garça O tubarão E a aranha Uma diversão diferente aí Do Kung Fu Panda, claro Uma versão tatalesca Eu matei todo mundo Bom, galera Como vocês estão vendo aí Ele fez uma tatuagem O Danny fez uma tatuagem nele Essa tatuagem Cada estágio que você vai seguindo Do jogo A tatuagem vai se completando Vai acrescentando Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco A tatuagem completa E nela você vai adquirindo Poder, experiência Força, inteligência Entre outras coisas Espero não tá falando merda, né Mas vamos aí Mas vamos aí com o nosso Little Jacob Negão O Denão aí Ele é o cara que vai ajudar A gente ser o mais A gente ser o mais motherfucker P.I.M.P. Dessa quebrada Essa é a vila Maneke Vocês estão vendo aí Tem uns chuchucas ali Se liga Tá vendo Esse maluco tá comigo Ele escapou com vida Lá do filho da puta Do Weiss E essa quebrada É nóis É uma festa Ah, Leleque, Leque Vocês viram ali Se liga Olha a negada aqui Da direita Dançando Leleque, Leleque Olha lá Ah, Leleque, Leque, Leque, Leque E ali as miras Só do Tcharanana Is the motherfucking Do dog Olha lá É as rokiatinhas Gostãozinha a tia ali, né Não, não é muito Mas Na situação que a gente tá Não pode escolher, né Não é mal, né Minha filha, ele fala Olha lá Gostãozinha Viu? Da hora, da hora Da hora, tio Ó Mano, o cara gostou do carinho Toma aí, branquelo Olha a doleta Pra você gastar Nem que eu tirei ninguém, mano Tudo tem a primeira vez Tá ligado? Tudo tem a primeira vez Tudo The first time You know The motherfucker First time, motherfucker Packard Vamos aqui na Na tia Comprar umas Gãs Tá ligado? Comprar essa merda Comprei Mano Se liga no bagulho Tamo aqui numa loja de pistola E do lado tem o que? Café Leite Cereal Tá ligado? Tu vem comprar o café das crianças Já compra o que? Uma arma? Super? Mano Como eu não pensei nisso? Mercadores desse país Donos de supermercados Sem comentários, né? Bom, vou pegar uma plantinha aqui Que ela pode me ajudar futuramente em alguma coisa, né? Eu vou dar uma cortada Eu tenho umas folhas verdes, azuis e vermelhas Se eu não me engano Eu peguei ela aqui Agora eu tô seguindo o Denão O Denão vai me mostrar ali Futura ali em cima Como vocês estão vendo Tem uma torre Essa torre Ela é uma torre escriptadora O que uma torre escriptadora faz? É... Deixa eu ver se o Denão vai falar alguma coisa Não vai falar É nóis, Denão É uma torre... Deixa eu ver Uma torre escriptadora O que essa torre escriptadora faz? Ela cobre uma área E nessa área Ela joga sinal Pra você Haver uma comunicação E ela defende, né? Os sensores e tudo mais Daquela determinada área E como vocês estão vendo aqui no mapa Vou mostrar uma mapinha pra vocês Eu não posso nem abrir o mapa Mas como vocês estão vendo ali no mini mapa Tá tudo texturizado de azul Como se não houvesse no GPS E assim que eu pegar E dominar essa área Eu vou ser o dono dela E eu vou poder ter ela no meu mapa E não vai ter mais os capangas do Vaz Porque eles não vão ter mais domínio daquela área Pior que vocês entendem a explicação Porque começou a tocar essa musiquinha aqui pra mim Eu não tô conseguindo nem pensar direito Mas vamos lá Eita porra, mano Eita porra, mano Caralho, que susto Filha de uma puta, mano Caralho, mano Aqui nessa área Tem que tomar cuidado Primeiramente Primeiro passo ao jogar Far Cry Tomem cuidado Porque as cobras estão soltas Não só as cobras como os outros animais Segundo passo Quando você for subir numa torre Tem sempre pistas quebradas Então você pode cair Então que você vai Mas vai no cuidadinho Eu já tô aqui na malemolência Porque eu sou moleque Piranha Picado pela cobra Tá ligado Mano, que susto, velho Caralho Então vamos lá Vamos lá no bagulho Tô subindo aqui Ó, sempre você vai encontrar essas caixas aqui É bom você pegar Porque pode ter dinheiro Algumas coisas você pode usar Pra fazer um escamba aí Fazer uma troca de mercadoria É sempre bom E vamos lá no bagulho Tem mais coisas aqui em cima Acredito Olha ali a fumacinha do nosso paraglider Peguei aqui cartas de as Muito bom E aqui é o nosso alvo No caso a torre A gente quer destruir isso aí E pronto Aí Área dominada Putz Like GTA Agora as putas dessa área São minhas Agora os cafetões dessa área Estão valendo pra mim E os traficantes também Todo dinheiro dessa área é minha Só que não Tchau Tchau